Vejam o que irá acontecer na série Reis, nesta semana do dia 17 a 21 de julho. O rei Davi dá uma festa para comemorar a volta da filha Tamar. Abissalau encontra Batseba nos corredores do palácio e tenta assediá-la. Depois de agredir Davi, Anon pede desculpas ao rei. Agite e Joabe se encontram discretamente. Agnur é amparado por Mephibozete após um evento inesperado. Salomão é atacado por um animal selvagem. Aminon observa Tamar enquanto ela toma banho. Davi nomeia seus filhos como ministros. Joabe fica surpreso ao ver Golda e a Shira em Jerusalém. Aminon se declara para Tamar. Amaz é convocado para cuidar da segurança de Abissalau. Com a orientação de Aitofel, Abissalau convoca uma reunião com os anciões de Hebron. Milconias e Ashima são vítimas da maldade dos filhos de Rispa. Amnon passa mal e faz um estranho pedido ao rei Davi. Mikau aconselha a Tamar a não ficar sozinha com Amnon. Rispa e seus filhos ficam diante do rei. Nesse bozete tem um momento de fúria. varmão tem fonta de sábio. Obrigado.